Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do diário do bebê Vou falar um pouquinho da minha filha, tá? Como é que eu fiz a primeira vez com ela, espero que vocês gostem Música 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 Minha filha já completou um mês, o nome dela é Chloe Ela tá aqui no meu colo Bom gente, a Chloe nasceu com 3,65kg Ela nasceu com 51cm Bem grandinha mesmo Eu comprei algumas roupinhas RN pra ela Que foram usadas pouquíssimas vezes Então se você acha que o seu bebê vai nascer com mais de 3kg Compra pouquíssima roupa RN, roupa P Que vai perder muito rápido A Chloe já tá colocando o body nela de 3 meses Porque é o que fica mais confortável Body muito pequeno, fica muito apertadinho pra ela Então eu prefiro comprar e colocar algo nela que seja mais confortável mesmo Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês agora É que no primeiro mês, né, ela deu uma crescidinha De 51cm Ela foi pra 53cm E atualmente ela tá pesando 4kg Um pouquinho mais de 4kg Já tem uns dias que eu fui na consulta dela Ela tava com 4kg e 100g, tá bom? Então ela já tá bem pesadinha Bom, gente, uma outra coisa também que já me perguntaram bastante É se a Chloe tem refluxo, se ela gofa muito Olha, até os 15 dias A Chloe nunca tinha gofado Nunca tinha visto ela voltar assim o leite, sabe? Mas de uns dias pra cá De uns 10 dias pra cá Eu tenho percebido que alguma vez Uma vez ou outra, assim Ela gofa, ela acaba de mamar Mesmo que ela tenha rotado, ela gofa Então isso vai ser algo que eu vou levar pra próxima consulta dela Eu vou falar a respeito desse pequeno refluxo que ela tá tendo Que eu acredito ser normal, tá? Uma coisa que o médico já tinha me explicado no início É que o refluxo só é ruim Quando a criança tem perco de peso Então quando ela não tem ganho de peso, né? Quando ela não evolui Então isso é ruim A Chloe, ela tá bem gordinha Ela tá ganhando peso Ela tá bem saudável, assim Então eu acredito que não esteja atrapalhando em nada Seja algo comum, normal mesmo Bom, a questão da amamentação também Me perguntaram bastante Se a Chloe tem mamado no peito Ou se ela tem tomado fórmula Gente, eu tô até com umas fórmulas aqui Eu não sei onde é que tá Mas a Chloe tá aqui no meu colo Tô tentando fazer ela dormir agora Tô fazendo e não fazendo Porque ela rotou E aí ela tinha amado Então eu tô aqui E não, dando aqui no meu colinho Que não dá pra mostrar pra vocês Mas ela tá aqui na minha perna E a questão da amamentação Quando eu tava no hospital No primeiro dia No primeiro dia O meu leite não desceu Por conta da cesariana mesmo Não sei, tá? Eu sou especialista Então não sei dizer se realmente é por conta da cesariana Mas eu acredito que sim Que o leite demora uns 2, 3 dias pra descer Tá bom? Então não se assustem Se isso acontecer com vocês Mas vai descer Depois do terceiro dia Desce assim De uma vez Que a gente assusta, sabe? A gente fica Meu Deus, meu leite demais E tal Que o meu chega em pedra A partir do terceiro dia Mas no primeiro dia Ela chegou sim A tomar foto lá no hospital E foi só esse dia No segundo Eu dei bem pouquinho a fórmula Ela já tava se alimentando do colostro, né? Quem não sabe o colostro É aquele iniciozinho do leite Da mãe Quando começa a sair É um líquido mais rabo Não chega a ser leite grosso É um líquido mais ralinho É como se fosse uma aguinha esbranquiçada E aí ela começou a se alimentar do colostro E com dois, três dias aí O meu peito já começou a encher mesmo de leite E ela começou a mamar mesmo É... no meu peito Então ela tá exclusivamente No leite materno, tá? Uma coisa assim Que muitas pessoas também me perguntam É se eu sigo aquela regrinha De três em três horas Né? Ou se eu dou livre demanda E não É assim como os médicos me instruíram A dar livre demanda, tá? Se a criança tá com fome Se ela tá pedindo Você pode dar Bom Uma outra coisa Que as pessoas têm perguntado É a questão do sono, né? Como que tem sido esse primeiro mês com a Chloe Se eu tenho dormido Se eu tenho... É... Como é que tem sido, né? Principalmente nas madrugadas Bom, a questão é o seguinte A Chloe, ela é muito novinha, né? Não adianta o primeiro mês Até mais ou menos uns 15 dias Eles dormem praticamente o dia inteiro Eles mamam um pouquinho e dormem Mamam um pouquinho e dormem Mesmo assim, dá... Não pense em você que a gente vai ficar livre, não Porque eles dormem Mas daqui a pouco não é uma cólicazinha Eles ficam ali resmungando Eu não conseguia fazer nada Não consigo ainda fazer muita coisa Mas ela tem dormido bem Assim, principalmente de dia e à noite também Uma coisa que eu tenho feito Que isso um médico me falou Há bastante tempo Na época da Camille Há uns dois anos atrás Ele sempre falou isso pra mim Carol, você vai fazer o seguinte Mãezinha Chegar em casa Durante o dia Você vai manter a sua rotina normal Quem quiser assistir televisão Vai assistir televisão Quem quiser ouvir uma música Vai ouvir uma música Normal Vocês vão fazer barulho normalmente A criança vai acostumar com esse barulho E ela vai dormir durante o dia Numa boa, sabe? Não tem problema se tiver barulho ou não E durante a noite, não Durante a noite já é diferente Você vai abaixar as luzes Do máximo que você vai deixar um bajuzinho Né? Sem barulho Faz uma rotina com as pessoas Que moram na sua casa Na época morar minhas filhas Maiores, né? Então a gente tinha uma rotina de horário de sono Dá umas 10h30 Todo mundo ia deitar Pra alinhar e dormir também Então era sem nenhum barulho E também luzinha baixa Pra criança começar a entender Que é noite, sabe? Que esse horário realmente é de dormir E isso tem funcionado com a Chloe, gente Isso tem funcionado bastante Apesar de que, lógico, que Até o período que ela for Somente se alimentar no meio de materno Ela vai acordar nas madrugadas Pra mamar Mas a Chloe tem dormido muito bem Ela dorme por volta Assim de 11h30 Ela pega um sono pesado Até mais ou menos umas 11h30 Quase meia noite ela tá morrendo Mas aí ela dorme Depois disso, gente O sono dela é pesado Ela vai acordar Lá para as 4, 5 da madrugada Mesmo assim ela não acorda Ela só fica gemendo Assim, dando chorão Tipo assim, ai, tô com fome Mas não quero acordar E aí que eu vou e dou leite pra ela E aí ela volta a dormir E aí ela já vai acordar já só de manhã Já lá pra 7h30 Já fica meio enjoadinha Às vezes ela fica um pouquinho enjoadinha Assim também Às 5h da manhã Ela fica querendo se mexer Porque às vezes dá uma cólicazinha nela Mas ela não é aquela criança Que morre de cólica De chorar, sabe? Não Ela fica tranquila Então assim O sono dela tem sido A gente já tem tido uns horários legais Assim de sono Então ela tem dormido bem E não tem me dado tanto trabalho Se não Por questão de dormir Não Tá sendo tranquilo Bom, gente E agora Eu também vou falar A respeito da cólica Já que a gente tava falando Do sono Da malentação Como eu falei pra vocês Ela não é de ter cólica Ela tem Porque todo neném tem Até o terceiro mês Principalmente Que é uma fase Em que o estômago deles Estão se adaptando E tal Com o próprio leite Então Eles geralmente Têm uma cólicazinha assim Só que a Chloe Não é aquela criança Não é aquele bebê De ficar chorando Tipo uma noite inteira De cólica Sabe? De eu ficar no colo com ela Tipo sem ter o que fazer E vira de bruxo E não Ela nunca Nem a Camille Gente Eu nunca tive Nenhum trabalho com a Camille Nem com a Chloe E com o resto Lá na relação à cólica Eu percebo que Quando ela tá com cólica Porque ela tá assistindo Uma dorzinha Ela começa a se espremer E ela fica agonhada Ela começa a querer Mexer os braços Fazendo uns barulhinhos Como se fosse um gemido Sabe? Mas ela não grita Ela não fica espermeando Não De cólica De jeito nenhum E aí logo Ela solta um pum Ou ela faz cocô E acabou Gente Ela não me dá trabalho Com cólica Graças a Deus Eu sempre pensei muito Como a Camille Nunca me deu trabalho Com cólica Eu pedia muito pra Deus Pra Chloe Também não me dar Esse trabalho com cólica E ela não tem me dado Nunca chorou na madrugada Sem a gente passar aquela noite Chorando Com cólica Tranquilíssimo Sabe? Quando eu percebo Que ela tá Sentindo uma dozinha Na barriga Eu logo faço Uma massagenzinha Junto com ela Ou aquela bicicletinha Essa da perninha E ela solta com o óleo Ela faz cocô Gente, é coisa de minutos Sabe? Pode contar no relógio Ela não dá trabalho Nenhum Nem com cólica É muito tranquilo mesmo Em relação ao humor da Chloe Também Eu já percebi Se ela é mais agitada Que as outras crianças Que eu já tive Se ela é mais calminha Eu percebo A Chloe é uma criança Bem forte Quando a gente vai trocar A fralda dela Ela não para Com as perninhas A Camille ficava mais quietinha Não dava tanto trabalho Pra tocar a fralda Nem pra dar banho A Chloe é bem agitada Ela é forte Ela agarra Nossa, a mão Uma força E eu acho Não sei, né? Não dá pra gente saber Se ela vai ser uma criança Mais nervosa Mais irritada Mais calma Não dá A Camille é um pouquinho Mais calma Apesar de que ela não tem Muita trabalho Por exemplo Pra dormir A Camille nessa época Já tinha que Dar um jeitinho Pra ela dormir Porque ela já dormia Muito assim no peito Sozinha A Chloe não A Chloe mama dorme É muito tranquila Então não dá pra saber Eu acho que ela Ela é um pouquinho Mais agitada Talvez, sabe? Mas não Nada que eu vá dizer Nossa, ela é aquela criança Super nervosa Que chora muito Não, ela não me dá Esse tipo de trabalho Ela tem um bom trabalho Graças a Deus Bom, gente Então é isso Meu primeiro mês com a Chloe Foi assim, tá? Vou falar pra vocês Que o primeiro mês Gente, da criança Acho que até o terceiro mês É um pouquinho mais puxado Pra as mães Isso eu posso falar pra vocês Assim, com propriedade Tá? Porque eu tenho três filhas Assim E eu sei muito bem O que eu passei com elas Parece que o primeiro filho Pra gente A gente meio que Sei lá A gente às vezes Meio que sofre um pouquinho Sabe? Porque a gente não tem Muita noção do que fazer Né? Quando eu falo pra vocês Eu queria seguir tudo Que as pessoas me falavam Não tem que dar uma margem De três em três horas Então às vezes Ela tava chorando Eu acho que era fome E eu falava Não, mas ainda não tá Já são duas É duas horas Se eu der Será? Vou lá Vou limar ela Sabe essas coisas Que as pessoas falam Isso entrava muito Na minha cabeça Então no primeiro filho Assim, eu meio que Sofre um pouquinho mais Mas dei conta Da Camille Já foi mais tranquilo Sabe? Assim Eu já tinha Uma noção Já de como é que era Já tinha uma noção Do que eu podia fazer Do que eu não podia fazer Já foi bem mais tranquilo Então eu não tive trabalho Nenhum Assim Daquele super trabalho E tal Eu já sabia O que me esperava Mas gente Vou falar pra vocês Aproveitem Cada minuto Cada segundo Eu aproveito Cada minuto Cada segundo Das minhas filhas Porque Cada dia É uma nova etapa Cada mês É uma nova etapa Nossa, agora eu fico pensando A Chloe já não é mais Aquela bebezinha Assim Tipo Ela já tá ficando gordinha Já tá ficando mais Querendo ficar mais acordada Daqui uns dias Ela vai estar reconhecendo Vai estar sorrindo E sabe Então assim Gente Tudo assim Passa Sabe Então Esse período Inicial Que é um pouquinho Às vezes mais puxado Se você é mãe E você tá aqui Queria ouvir isso Saiba que isso vai passar E eu vou falar E eu vou falar pra vocês Quando tá passando os anos A gente sente a falta Sabe A Chloe Ela foi muito desejada A Camille A Gabi Então se a gente Acaba que sente falta Quando eles vão crescendo Sabe Então aproveitem muito Aproveitem muito Bebezinho de vocês Esse primeiro mês Aproveitem muito Pra cheirar Pra beijar Porque é uma gostosura Sabe É muito demais Não tem coisa melhor No mundo Gente Do que esses presentinhos De Deus Que a gente recebe Na verdade Eu vou mostrar a Chloe Nossa que rapidinho Olha Tá dormindo Então é isso gente Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau